E vai ter uma Lodi Battle ali contra Lucky Chloe né Lucky Chloe que trabalha para o Kazooia né Ah é né Vertigo né mano Sim a garota é propaganda da G Corp mano o cara é demônio né mano contrata o que eu vou ficar piroto para fazer comercial né muito bom botou no canto ali das apostas é o Slip Olha esse electric faz um pouquinho de avanço ali já quebra o primeiro chão se esteja é bom para o Kazooia mas também para que coisa legal eita mas é um fuzar que daí não é brincadeira maluco é brabo já quebrou o chão esse round aí tá com cara dele boa conseguiu fazer ali tá saindo pessoal não esquece o check-in até top 8 em exatamente no top 8 já não precisa mais rapaziada mais antes aí é necessário quebrou o chão e essa quebrou no chão já estamos no último andar já era a erro final ali a pegou para baixo abaixado pegou no setup tá errou nossa acertando tudo no counter em olha vamos ver se ele vai sair desse canto aí então lá para lateral sai de sete chegando pôs nossa não levou hip hop aqui boa boa o anão deu a pressão mas ele rodou esse filme que dá nó que dá one tentou bater ali até 13 frames 14 não ganha é da trade ele foi pior ainda porque tomou na cara mas demorou também acerta f1 f2 faz o combo jogar na parede parede lateral e aí mais um mix up tento mid não puniu a última chance nobre o gf agora foram dois a um ali na verdade e já tomou um spoiler e já tomamos aquele spoiler e aí vamos lá ninguém quis trocar nada que escrever nada não usa essa sigla não o vídeo é muito esquisito velho e vamos vai valer o cristian mas o que que eu tenho torno mente a que eu tava pensando aqui ver que que seria então rapaziada eu até queria ir mas eu tive uns gastos aqui com pc principalmente e tal e eu acho que ia ficar mais ou menos dois mil reais ali contando com o hotel e tudo então acho que fica muito complicado ficar nossa é pra ir por rio lá eu vi o cabelo um pouco dos valores lá mas nossa os caras pagaram mano falei porra se for dependência de mim esquece que atualizar o pc para a próxima geração né cara e é um gasta aqui e o mais maior problema mesmo o preço que você não tem sincero o problema é o preço é 2 mil ponto e ficar puxado e ficar puxado mesmo jeito é foda foda ano que vem você vai tá rico de novo não queria saber o que tava de novo mas tudo bem mas é o mistério adaptou bem o jogo agora começou ganhando o primeiro round nossa acabou de vacilando ali essa música é muito brava mas não é possível o que que esteve foi esse uma honra onde pra cada que defesa e gato ponte fez o simples porque tava de lado já foi ligeiro sabe que sabia que não dá para dar elétrica e tomou um desfame agora em quebra ai levou ai tô pular por cima não dá mais larga cara o lei dança nesse trou sabia quando quebra o que é que ele foi e tem um custão da camisadora que clui pulei qual é o 24 é o sweep tá cantando é é mas ficar não para lado vai dá pra defender tudo bonito continente em pista em hot kick ou comba a é o combas parede eita boa lá tô falando ele tava e no é kolt ao vivo eita aí já salvou aparelho avó Rage Drive entrou, Devil Kazuya, tentou Reverse Hug, ah não, tentou, foi punido, aí não deu, meu parceiro, match points pros dois, aí o Fusarker na vantagem de 1 a 0, se ganhar vai pra próxima fase, Paulo tá com o sapo, Tsunami, a Juvice. O Fusarker, né, cara, ele tá indo em busca ali da classificação direta pro BRK Fire, atualmente tá no Last Chase, né, e o Mister tem que ganhar uns pontos, né, acho que ele nem tem pontos. Boita opção. É, não, o Mister não tem nem pontos. Exatamente, mano, tá indo em busca aí, cara, e vai pontuar bastante, né, já é top 8 pela Winners, né. Sim, não, com certeza, é bom porque ele não participou de nenhum, é o primeiro, ele já é o quarto, né, tem que dar mais dois. Ih, vai conseguir ganhar aí com o Devil, o Devil destruindo. Busquei de uma final da Winners, cara, busquei de muitos pontos, né. Sim, e se ele ficava ficando em quinto, que é o pior cenário, ele já garante um top 16 aí pra Last Chance, hein. Exatamente, cara, olha as skins ali do Fusarker, tudo tem skin que tem um rabo ali, né, mano, tô reparando aí, cara. Sim, sim, é porque quanto maior o seu rank, mais os rabos crescem. Ah, tá, mano. É, daqui a pouco vira gorila aí. É, tá bom, mano. Essa é a quarta etapa. Pegar a Tecnóide Omega, pegar a Tecnóide Omega e vira gorila. É verdade. É, rapaziada, são seis etapas no total, beleza, essa é a quarta etapa aí, então o circuito de agora é menor, detalhe importante. Menor pra ser mais rápido, mas se você jogar todo, você tá safe, mano. Vamos, olha, o Mister, inclusive, começou na vantagem de vida agora, tá ruim, e é pedrita, hein, acabou de reparar, é pedrita, hein. Uou. É a Vilma. Uau. Vai matar? Nossa, matou, empata os rounds, um a um no placar, um a um nos rounds. Bom, bom low. Um delay de hop, kick no low. Olha o dano do combo, real sweep. Mais um. Isso, mais um. Yes, mais um. Low, Zizui, é match point, o famoso. É, se ganhar aí, tá na pilota, winners. Uh, ah, dropou. Mano, aí, as flash points foi simples, ele tá... No, wave, wave, wall, standing em dois, o cara tá style on, ué. O jogo tá muito bom pra ele agora, cara, a vantagem é muito boa. Caramba, pegou bonito ali, já entrou na mente, né, porque ele meteu quatro low seguido ali, Três real sweep, no próximo wave dash aí o cara já abaixou lotadaço e tomou logo um mid. Nossa, esse real sweep foi quase foi a morte ali, hein. Boa. Defendeu, arriscou demais agora, não precisava disso. Ih, dropou o combo, tentou o resetinho, não conseguiu, se afastou. Aí, tava pra leitura, tentando inventar alguma coisa ali, pegou no chão. Trou quebrado. Ui. Eita. Comissão. Pegou no float, será que consegue com o rage art? Ih, não deu dash. Não precisa, se for na classe, eu disse frame. Boa, mas foi o suficiente ali, faltando seis segundos. Lembra que o rage art pausa, se não pausasse, podia até dar ruim ali, mas tá certo, match point pros dois. Bom. Olha o hop. Tenso, ué, está tenso. Tá complicado, mano. Minha vantagem agora é grande pro Fusarker. É, ih, nossa. Se falou, eu falo. Meu, acabou. É, mano. Fusarker faz dois a um aí, cara. O jogo tava muito bom ali pro Mister. Mas...